Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a monitora Thais, da casa de Eurípides. Como nós estamos no mês do folclore, como eu disse pra vocês no vídeo anterior, nós vamos falar hoje sobre as lendas. Então, vou contar duas lendas pra vocês. Vamos lá? O Sassi Pererê. A lenda do Sassi Pererê diz que ele fica sete anos em gestação, dentro de um bambu, e após esse tempo ele sai. É um menino negro, de uma perna só, com um gorro vermelho na cabeça e um cachimbo na boca. Um menino muito levado, que é pronto a todas. As suas maiores travessuras são amarrar as tranças dos cavalos, apagar as lamparinas, estragar as comidas. Se você ver um redemoinho, com certeza é o Sassi. E pra capturá-lo, é preciso jogar uma peneira bem no meio de um redemoinho. Quem o captura, deve pegar seu gorro. Assim, o Sassi vai perder todos os seus poderes. Curupira. A lenda diz que o Curupira é um ser baixo, com os pés virados para trás, que vive na floresta e assusta todos os homens que entram na mata para cortar as árvores e colocar fogo. Alguns dizem que o Curupira é ruivo e é o ser mais temido pelos indígenas, pois ele defende também os animais. Sendo assim, ele persegue todos aqueles que entram na mata, também para caçar e para matar animais. Todos sabem quando o Curupira está chegando, pois é possível ouvir um grande assobio. Para fugir do Curupira, é necessário dar um nó no cipó. Quem procura o Curupira, não encontra. Somente ele pode encontrar você. Então, no vídeo de hoje, nós aprendemos duas lendas. A lenda do Saci, que é um menino travesso, que vive aprontando por aí e pulando numa perna só. E a lenda do Curupira, que é um ser mágico, que protege a floresta daqueles que querem desmatar e também matar os animais. Espero que vocês tenham gostado. E espero também que vocês façam um desenho do vídeo e me mandem, tá bom? Tchau, crianças. Até a próxima. Tchau, crianças.